Ah, mas hoje os cria tá lazer Vaco de três, equipe, baile de comunidade Ah, que a putaria hoje vai ter Tropa tá avançada, o isque tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra em brotar na minha base Tá formado o calor, hoje é de verdade Quer fuder de quarto? Eu não te nego Porque só eu, cê é posição que cê gosta Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Calambala, lançando só coro como sempre Quer fuder de quarto? Eu não te nego Porque só eu, cê é posição que cê gosta De quarto, 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 quarto Que pai bota Ah, mas hoje os cria tá lazer Vaco de três, equipe, baile de comunidade Ah, que a putaria hoje vai ter Tropa tá avançada, o isque tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra em brotar na minha base Tá formado o calor, hoje é de verdade Quer fuder de quarto? Eu não te nego Porque só eu, cê é posição que cê gosta Fica de quarto, 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 quarto Que pai bota Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Calambala, lançando só coro como sempre Tchau 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 Tchau